Você quer funcionalidade, estilo ou diversão? Você encontra essas três características na Hogar, o utilitário diferenciado que está exposto aqui na Le Parc da Jerônimo Dursk. Robson, conta um pouquinho mais desse carro, muito legal, né? Olha só, desde a do carro de entrada da Hogar, ela já vem com uma configuração super completa, Giovana. Ela vem com direção hidráulica, ar quente, janela basculante, protetor de caçamba. O protetor de caçamba já vem no carro? Já vem de série, inclusive com a maior caçamba da categoria. Quantos litros cabe aqui, você tem uma ideia? Aqui 750. Nossa, cabe muita coisa, cabe até uma moto esticada aqui. Exatamente, ela cabe um pallet. Legal. Então hoje custo-benefício Hogar, três anos de garantia, revisão mais barata do mercado. Sabe quanto? Quanto. Ela custa 33.800, nós estamos fazendo ela 29.890. Nossa, olha que descontão, descontão. E é flex, não é? Ela é flex 2012 já. Ora, não dá para perder, você pode financiar em até 60 vezes, vem conversar com o Robson e com toda a equipe dele aqui na Le Parc. Então vamos passar o endereço para o cliente e fazer um test drive. Venha fazer um test drive, é aqui na Jerônimo Dursk, número 925. O telefone daqui. Telefone, 3240 8100. Peugeot, Le Parc, dá um pulinho para aqui, vem. Vem para cá.